Fala galera, Gugu Prez aqui com mais um vídeo pra vocês, estamos aqui no Mining 2 Simulator E cara, teve uma nova atualização aqui de praia e eu vou falar pra vocês que veio bastante coisa, ó Vamos tá vendo tudo que veio nessa nova atualização, ó Vamos aqui, ó, no log da atualização do jogo, aqui na descrição do jogo Veio tudo que veio, ó, atualização 6, é, a feira de verão, parte 1 Chegou no Mining Simulator, beleza, de verão, né Vamos lá aqui, ó, pegue o foguete, né, o Rocket, que é o foguete E vá até lá aqui, ó, no caso, Novo Mundo, né, o Novo Mundo aí de verão Vamos ver aqui, ó, é, nova moeda de ingressos obtida ao jogar Ou seja, você vai ter que jogar pra conseguir essa moeda que é tipo um ticket Vamos lá aqui, ó, vários minijogos diferentes para jogar, muito bom Ó, vá a pesca e pegue peixes raros Olha galera, tem que pescar, galera, muito bom Aí vamos aqui, ó, mais de 20 peixes diferentes para descobrir E se você descobrir todos, ó, descubra todas as espécies para uma recompensa especial Então se você pegar todos os peixes novos que veio, que no caso são 20, é muito pouco Você vai ganhar aqui, ó, uma recompensa especial, que eu não sei o que é, né Mas beleza aqui, ó, complete missões de pesca para ganhar ingressos Ou seja, tem que pegar e pescar para ganhar essa nova moeda, é isso mesmo Vamos lá aqui, troque seus ingressos por prêmios especiais Olha galera, tem algum lugar lá que vai dar pra trocar aqui essa nova moedinha por coisas especiais Vamos lá aqui, ó, mais um encantamento de gema de incubação de ovos Ó galera, aqui, ó, mais um encantamentozinho, beleza Dois novos eggs só, bicho, só vem dois novos ovos Nossa, muito pouco, por isso que eu vi mais, mas beleza Três novos animais de estimações secretos, ó Dezoito animais de estimações para colecional, ou seja, veio dezoito novos pets Desafio de quatorze dias para completar aqui diários e ganhar recompensas Seis novos minérios, nova ferramenta e mochila de ribite E duas vezes sorte do ovo lá do patriótico, vai sair na semana, sai na próxima semana Muito bom, vamos lá, vamos continuando aqui Basicamente, né, como vocês viram lá É, veio essa nova área aqui para escavar aqui, né Ó, mas só que eu entendi uma coisa aqui, galera, ó É, basicamente, ó, tá vendo a profundidade aqui, ó É só você descer aqui direto, vai ter basicamente, eu acho que as mesmas coisas, né Não vai mudar a área, é basicamente só uma área só, ó É só descendo aqui, normal Aí você vende aqui, só que você não ganha a nova moeda Que é aqui, ó, tipo esse ticket aqui, ó Essa nova moedinha, você não ganha escavando aqui Mas, de todo jeito, você vai ter que escavar um pouco aqui Porque vai ter umas missãozinhas aqui, ó Tá vendo, ó Isso aqui, ó, aqui, tá vendo, ó Vai ter umas missãozinhas, por exemplo Eu vou ter que pegar aqui, ó E minerar aqui 45 milhões de blocos Para ganhar aqui um lookzinho aqui, ó Depois aqui, ó Miner 350 Copper Copper Que isso aqui eu não sei o que é também Mas eu acho que deve ser aí o novo minério, né Vamos lá, que deve ser o novo minério Eu vou ganhar gemas Aqui também para me abrir 40 pets legendários E assim vai, ó Muitas missões E... Ah, eu posso fazer um... Eu tenho que fazer uma por dia Isso, entendi, ó Dia 1, eu tenho que fazer essa Dia 2, vai vir essa Dia 3 Eu acho que é isso, galera É interessante até Ou eu posso desbloquear todos aqui, ó Com Robux É, mas acho que não sei se compensaria E eu poderia pegar aqui, ó E... Olha, galera Se eu desbloquear todos Eu vou ganhar um pet aqui, ó Um petzão muito louco É, muito bom Mas eu não vou fazer isso, não Vamos embora, ó Aqui tem as áreas de... Os peixes que tem no jogo, ó Tem umas quests aqui, ó De você pegar 6 Redfish, tá vendo? Se você pegar 6 peixes desse aqui, ó Desse peixe vermelho Você vai ganhar 5 mil Se você pegar aqui desse aqui Silver Salmon Você vai ganhar 5 mil também E assim vai, ó Tem umas missãozinhas aqui, ó Beleza E, galera, como vocês podem ver Eu já peguei todos os peixes aqui Do oceano, ó Oceano Fish Que é aqui, tá vendo? Ó, oceano Ó, oceano Eu vim aqui, fiquei pescando aqui E peguei todos os peixes desse lugar Só que agora eu vi aqui Que tem vários... Aqui no caso, ó Tem esse, né? Que tem 6 peixes Depois vem o outro ali Que é o River Fish Que tem 6 também Depois o Pond Fish Que tem 6 também Montanha Que tem 6 também Não, mas no caso aqui Vai dar o quê? É... 6 12 Vai dar 24 peixes? Só que eu acho que deve ter alguns que são iguais, né? Então, é 20 peixes ao todo Então, deve ter alguns que são iguais Ou não, né? Não entendi Lá tava aparecendo que tinha vindo 20 Mas vamos embora, ó Já peguei do oceano Que é aqui Então, vamos ver aqui os outros lugares, ó Oxi, é bem pertinho, galera, ó Aqui é o River Aqui, ó Você pescando aqui é o River Aí você vem pra cá Você já tá pescando no Pond Tem na montanha aqui, ó Olha só que loucura, cara Tudo um do lado do outro E ele diz que tem vários games aí, né? Vários jogos pra jogar Quais são? Será que é nesse foguetinho aqui? Ah, não Aqui é pra voltar, né? Na verdade É muito simples, galera Pra quem não sabe A viagem espacial aqui Pra você vir pra esse mundo Tá no mesmo lugar onde fica o... Os outros mundos, né? Pra você tá indo aqui É só você vir aqui em viagem espacial E você pode voltar aqui, ó Pode voltar aqui pra galáxia Pra galáxia ou pra terra Muito fácil Mas vamos lá, galera Vamos lá, cara Eu achei bem interessante Oh, meu Deus Oh, meu Deus Eu achei bem interessante Que aqui, ó Tem um negócio aqui de score Alguma coisa Será que é as novas brincadeiras aí? Não sei, cara É tipo adivinhação Algo do tipo Aqui tem uma roda gigante, ó Dá pra entrar aqui dentro, ó Beleza, galera Beleza, galera Agora eu tô na roda gigante E agora? Como é que eu saio daqui? Vou pular lá pra baixo É, é interessante, cara Interessante Vamos lá, galera Vamos fazer umas pescariazinhas aqui, ó Vamos lá E também, como vocês podem ver Eu já tô com 55 mil aqui, ó Da nova moeda Isso foi porque eu fiquei pescando ali Sem parar, ó O que é que eu fiz? Eu basicamente Utilizei um autoclique E larguei aqui a fecar E porque você só precisa dar um clique Pra, no caso aqui, farmar Pra farmar, ó Você tá com a varinha aqui Você pega Clicou aqui na frente Ele vai jogar a vara lá na frente Você clicou aqui A vara Ele vai jogar aqui, ó Aí Puxou, puxou Vai puxar Ó, eu ganhei um peixe Tá vendo, ó Um butterfly Ó, você jogou aqui Ele vai jogar aqui Você que escolhe aí Onde você quer que ele jogue Essa vara de pescar Muito interessante, ó Beleza Mas vamos seguindo Vamos seguindo Vamos seguindo Tem também os novos pets aqui, ó Veio 3 ou foi 4 secretos Não é novo Então vamos embora, cara Aqui, ó Deixa eu pegar alguns peixes Aqui do river Eu quero ver Quais são os peixes Que tem aqui, ó Vou entrar até aqui Dentro da água Será que eu posso? Vamos ver, né? Vamos lá, bora Aí, já peguei um peixe aqui, ó Um carp, né? Vamos lá Vou entrar dentro da água aqui, ó Entrar, mas não tô dentro não Tô flutuando Vamos lá Peguei outro peixe diferente, ó É muito fácil, galera Você colecionar todos os peixes E se você pegar todos Vai ter uma recompensa especial, né? Então vamos embora Cara, que interessante, né, galera? E também, né? Ó, beleza Só que eu não quero pegar todos os peixes agora Porque ainda tem os pets aqui Que eu não vi ainda, galera, ó Tem um egg infernal aqui, ó Esse egg Infernal egg Que é o egg aqui de verão, né? Ó, tá vendo, ó Tipo um egg de sol, ó E temos o outro aqui Que é de praia Ó, que da hora Ah, galera Esse daqui é com moeda Ó, que interessante Esse aqui é com moeda E esse daqui É com nova É... Esse aqui é com gold, no caso Esse aqui é com nova moeda Com nova moedinha Ah, que interessante E também aqui no No event shop Ó, tem coisa pra você tá comprando, ó Tem coisa pra comprar aqui, ó Agora, esse aqui eu não entendi Booket or shell Não entendi isso aqui, ó Stock No caso, eu posso comprar quatro desse Posso comprar três de sorte E posso comprar aqui, é... Três aqui de boost Desse de look aqui, ó Muito bom, cara Eu posso comprar por dia Eu acho aqui, né? Muito interessante Mas beleza Vamos pegar uns petzinhos aqui agora, ó Vamos pegar uns petzinhos Deixa eu tirar isso daqui Como é que eu faço aqui? Auto excluir É... Vou deixar pegando aqui É, do épico em diante Vamos lá aqui no automático Eu pensei que ia vir alguma coisa De abrir quatro eggs Mas não veio Mas beleza Vamos continuando aqui Quais serão os petzinhos mais fortes? Esse daqui ou dali? Não sei, né, cara? É... Seguinte, galera Esses petzinhos aqui Parece que é caramelado, ó Caramelado não, né? Tem um efeitozinho de sol aí Muito incrível E, cara, é bem difícil pegar esses pets Por isso Eu vou ativar uma sortezinha aqui Um look Oxi É, galera Como vocês poderem ver Tinha caído a internet Mas acabei de voltar E seguinte, cara Como vocês podem ver É muito simples Basicamente Se você coletar todos os peixes De todos os mares lá Você vai ganhar uma recompensa especial O que será, galera? Será que é um pet? Não sei, galera E também tem novas recompensas Pra você estar fazendo As missões Pra estar coletando todo dia E também, né, galera Eu não coletei aqui Meus giros ainda hoje Então vamos coletar isso aqui E vamos comprar esses daqui Que compensa, né? Muito E eu tô com 11 spins Não sei se eu rodo isso aqui agora Não, deixa pra depois, né? Vamos aqui Viagem especial Vamos voltar de novo Para o mundo onde nós tava Beleza aqui, ó O mundinho de praia É muito bom Vamos embora, galera Vamos embora, cara Vamos embora Eu preciso, então Vamos lá Vamos lá Ó, esse eggzinho aqui, ó Pra quem tem preguiça de farmar Mas primeiro tem que ver Qual é a força desses pets, né? Que eu não sei Só que é muito bom Porque você não precisa Você não precisa É... Pra farmar aqui nesse mundo Você não precisa de... Eu acho que não precisa de nada Mas, cara Não sei, ó Você precisa de uma certa forcinha aqui Porque cada bloco tem 7500 de vida Não sou muito forte Mas se você for iniciante Você vai ter que farmar um pouquinho Pra poder farmar aqui Mas beleza Vamos seguindo Vamos seguindo Vamos seguindo, cara Vamos lá Vamos abrir uns eggs aqui, ó Vou ativar um pouquinho de sorte Cadê aqui? Itens Boots Vou ativar um pouquinho de sorte aqui, ó Vou botar... 15 minutinhos Beleza Usei aí 15 minutinhos Vou utilizar mais aqui, ó Deixa eu ver se eu tenho 15 minutos aqui também Acho que não, né? Ah, tem também aqui, ó 15 minutos Ah, é pra ter botado em 10 Mas vamos lá aqui, ó 5 minutinhos Beleza GG Agora vamos lá E vamos deixar farmando aqui um pouquinho, ó Vamos deixar no automático E vamos ver se eu pego alguma coisa, né, cara? Que tá bem difícil isso aqui, galera, ó Ó, peguei um épico Muito bom Peguei um sol Já dá pra ver a força dele, né? Vamos ver a força desse pet épico Deixa eu ver aqui Mochila Vamos lá aqui, ó Cadê o pet épico que eu peguei? Aqui, galera, ó É, galera Tem uma forcinha mais ou menos É Não tá ruim Não tá ruim aqui, ó Tá tendo uma multiplicaçãozinha bem da hora E o pet é um sol, né, cara? É um cubo de fogo aqui, ó Vamos equipar ele aqui, ó Deixa eu ver É, o petzinho meio pequenininho, ó Que é isso, cara Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você não for inscrito, já vai se inscrevendo E como vocês podem ver Vou trazer mais jogos desse Mais vídeos desse jogo aqui, né? Que é incrível E aqui, cara, tem os peixes da montanha Como será que deve ser os peixes da montanha, hein? Deixa eu ativar aqui minha vara De pescar E deixa eu ver o que que sai aqui Nessa... Aqui na montanha Vamos lá aqui, ó Ó O Arley O Arley É isso? É, interessante, galera Uxi Nosso anzão bateu no mesmo Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Pelo jeito que eu tô vendo aqui Cada área deve ser mais difícil Pegar os peixes Mas se você pegar todos Você vai ter uma recompensa Então é nóis Tamo junto Valeu e fui Tchau